Fala galera! Hoje vou passar pra vocês o solo da música Majestade do Sabiá Fazer o solo no tempo normal, depois faço lentamente com a tablatura Tom original, sol maior O solo fica assim ó Lentamente, olha só Puxou aqui De novo, puxou Lá embaixo agora Mais direto Próxima parte Puxou aqui, dá 9 De novo Então ficou? Repete a primeira Final Ficou? 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 Amém.